Eu lembro que eu tava peitão, e eu emagreci muito rápido, e a galera falava, nossa, ela fez plástica no parto. Tá brincando. É, porque é muito fácil acreditar que se faz plástica depois de uma cesárea e depois vai pular no trio. Quando eu fiz quase quatro meses, eu contei pros meus fãs. Eu lembro que eu tava em Salvador, pra receber o título de cidadã soteropolitana. Eu lembro. E eu contei isso. E eu lá embaixo cantando, e fazendo ordenha, maquininha, uma dor desgraçada, um negócio assim terrível. Mas teve... Pau. Quando você sabe que o seu canal venceu na vida. Esse quadro é o Se Conselho Fosse Bom, que eu te contei do que se trata, que vem uma pergunta. Se você quiser mandar a sua pergunta sobre qualquer coisa, você manda pro canal, arrobajuliafaria.com.br Ou pode me mandar inbox no Instagram também, que eu salvo. E você pode ter a honra de ter Cláudia Leite tentando te ajudar, entendeu? Consultora. No seu problema. De todas as ordens, hein? Todas as ordens. A gente vai descobrir juntas qual que é o conselho que você vai ter que dar aqui. Oremos. Oi, Julia, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou de São Paulo. Eu acabei de ter um bebê. E eu tô muito ansiosa pra voltar pro mercado de trabalho, porque eu sempre trabalhei. Mas ao mesmo tempo eu tô muito insegura de deixar o meu filho em casa e de perder as principais fases da infância dele. De ficar com saudade dele, precisar de mim e eu não tá lá. E eu queria que você me ajudasse, me desse dicas pra eu fazer essa transição da melhor forma. Obrigada, beijo. Beijo, Amanda. Obrigada, obrigada. Tá bem que temos uma mãe de duas crianças lindas de morrer. Põe os filhos lá, Cláudia, se alguém ainda não tiver visto. Que são essas crianças? Pelo amor... Que é essa família? Meu bebejinho. São lindos meus filhos, não são? Eu me orgulho disso. E os vídeos que você posta deles, que é a coisa mais gostosa de ver? Eu divido. Tem muita coisa que eu guardo, mas eu divido porque faz tão bem. Eles são tão maravilhosos que eu sinto assim... É mais que música. Se alguém olhar, vai sentir que tem uma coisa divina ali e vai se contagiar de alguma forma. Quando eu compartilho é por isso. Funciona. Quer ter filhos? Quero muito. Então pronto. Nunca quis, sabia? Não tinha essa... Agora acho que bateu o meu sininho, tá? Tô com 32. Sentir, né? É... Quantos anos você teve o primeiro? Fiz 27, aí tive Davi com 27. Acho que é por aí. Mas assim, eu era muito menina. Amanda, eu pari Davi, meu primeiro filho, e ele veio justo quando eu saí em carreira solo. Então era assim, eu tava dando um passo muito largo da minha carreira. Gente, quanta mudança ao mesmo tempo. Eu morri de medo. E eu tinha medo de contar pras pessoas. Porque eu ia desestimular quem tava à minha volta. Eu como líder, eu ia falar... Você tinha medo de contar que você tava grávida ou você tinha medo? Contar que eu tava grávida. Eu descobri a gravidez, eu tava com oito semanas de gravidez. São dois meses, quase três meses. Dois meses, dois meses completos. Uma gravidez, ela vai até 40 semanas. São dez meses e não nove meses. E aí eu descobri, Davi, coração batendo. Eu tava passando muito mal. Totalmente desconectada, assim, dessa onda do meu corpo. De se conhecer muito menina e vivendo muito o meu trabalho. Não deu nenhum sinal, o corpo não deu nenhum sinal. Você nem desconfiava. Deu, mas aqueles sinais, assim, TPM. A gente tem TPM e são muito parecidos. No comecinho é muito parecido. E eu pensei, ah, tô com os seios inchados. Minha menstruação louca e irregular. Aí eu descobri, no meio do lançamento do meu show em Copacabana. Eu tinha acabado de fazer um show gravadora. Fiz um show pra um milhão e meio de pessoas. Aí foi assim, comoção. Vai ser um golaço essa carreira. Aí vem eu e eu tenho que parecer muito forte, muito pronta e muito certa de tudo. E feliz e totalmente incerta de qualquer coisa que você me perguntasse naquele momento. De repente, eu já não sabia mais de nada. E aí, quando eu fiz quase quatro meses, eu contei pros meus fãs. Eu lembro que eu tava em Salvador pra receber o título de cidadã soteropolitana. Aham, eu lembro. E eu contei isso. Foi muito doido. Porque eu ouvi muita gente me dando suporte. Meus fãs ficaram muito emocionados. Eu também tava muito emocionada. Minha família e tudo. Mas rolou uma coisa assim, da galera da banda. Só homem na minha banda. Parei de fazer show no início de dezembro. Carnatal. Dezembro. E eu pari 20 de janeiro. Trabalhei até as vias de fato. E depois de parir, você ficou quanto tempo? 15 dias de resguardo. Ela falou quanto tempo ela ficou sem trabalhar? Não falou, falou que tá voltando. Ela falou que ela tá com medo disso. Ela falou que tem que voltar a trabalhar, tem medo de perder. Deus a natureza é muito sábia. E Deus se encarrega de fazer as coisas. Ele nunca vai colocar no colo de uma mulher especialmente. De todo mundo. De um homem e de mulher. Mas principalmente nas mãos da gente. Algo que a gente não seja capaz de suportar e levar adiante. A gente nunca vai perder nada da vida do filho da gente. Porque a gente precisa trabalhar. O trabalho tá ali. Precisamos trabalhar. A gente não pode ser substituída ou se substituir na hora de cuidar de um filho. E também não pode deixar uma função. Somente a gente necessita daquilo ali. No meu caso. E deve ter muita gente que não tem nem opção, né? Que se faltar, não tem como pagar as contas mesmo, né? Não tem, não tem. A conta não fecha no final do mês. E quando muita gente depende também. A gente sabe onde sapato a gente aperta. Exatamente, é. Às vezes pensa assim, ah não, porque tá na capa da revista. Olha, Claudinha Leite. Mulher, mãe, coisa de alguém. Como foi a primeira vez que você teve que deixar o Davi? Você teve que viajar logo ou não? Você conseguia carregar ele com você? Eu carreguei o Davi, mas o primeiro foi outro parto. Foi assim, é dolorido mesmo. A gente tem que passar por cima. Eu fui fazer... Eu lembro que eu tava peitão. E eu emagreci muito rápido. E a galera falava, nossa, ela fez plástica no parto. Tá brincando. É, porque é muito fácil acreditar que se faz plástica depois de uma cesárea e depois vai pular no trio. Mas eu emagreci, eu acho que minha genética mesmo. E eu fui pro ensaio do chiclete com banana. Fazer participação pra divulgar meu bloco que ia sair em 10 dias. E a pessoa pariu em janeiro e tava fazendo bloco em trio elétrico dois meses depois. Não, dois meses do quê? Não é? Janeiro? Dezenove dias. Eu pari 20 de janeiro, dia 15. Ah, eu achei que 19 dias você foi divulgar. Não. Não, o bloco já foi 19 dias depois. Ah, não. 19 dias foi o carnaval, dia 15. Depois de 20 de janeiro, dia 15, eu tava no ensaio do chiclete e depois eu cantei no carnaval. Puxei 6 horas por dia de trio. Eu era só peito. E eu me lembro que eu morri de medo. Cheguei no... Eu tava com o peito cheio de leite e a enfermeira foi comigo. Eu tinha que tirar leite de duas em duas horas. Eu descia do trio e falava, galera, a vaca vai ter que ir ordenhar aqui embaixo e volta. E eu lá embaixo cantando e fazendo ordenha, maquininha, uma dor desgraçada, um negócio assim terrível. Mas teve... Pau. Teve algum momento que você teve que viajar ou ficar longe ou não? É, eu passei... Passava horas no trio, voltava pra casa, amamentava ele, eu ficava sem dormir. Sofria. Eram horas longe da minha cria, muito no início. Meu marido é maravilhoso. Isso é uma dica maravilhosa, né? É ter... Escolher o pai certo pros nossos filhos, né? Um parceiro. E quem não tem um parceiro, eu acho que tem que encontrar parcerias. Uma vizinha que você confie. Família e amor, né? Então, onde você sentir que tá o seu coração, lá tá o tesouro pra você pedir ajuda. É, que enquanto você estiver ralando, tem alguém de sua confiança e que você sabe que tem muito amor ali pelo seu filho também. Pra tá te representando enquanto você não pode tá. Acho que é isso, né? Eu também. Eu também. Eu também. O problema vai vir, a onda vai ser gigante e você vai ter que surfar. O pensamento tem que ser otimista. Focar além da onda. O céu tá lá, o sol tá lá, a paradinha tá lá. É tudo muito bonitico, bonitico e poético. É seguir o fluxo. O segundo é mais fácil que o primeiro? É e não é. É muito doido, assim. É muito diferente. São dois meninos. Meus filhos têm uma natureza, uma completamente diferente da outra. São opostos. Acho que complementares são muito unidos. Mas o início foi tão difícil quanto. E eu trabalhei tanto quanto. Meu marido também não dormia junto comigo. A gente segurava na mão do outro, pedia adeus, força e ia. Vai doer, minha amiga. Vai doer. A gente vai precisar trabalhar mesmo, porque a gente sustenta. E é importante também. Não só a gente, a nossa família, ele que tá ali, o bebezinho, dependendo da gente. A gente provê pra muitas outras famílias, no meu caso. Eu emprego gente, eu trabalho gente. Não tem como eu ser substituída no meu trabalho. Tem calendários que eu tenho que cumprir. E eu vou. Algumas pessoas não vão concordar, mas a gente sabe. Tá aqui, tudo aqui dentro. A gente sabe. Deus fala com a gente muito facilmente. A gente precisa ouvir a voz dele e fazer o que tem que fazer agora. Right now. Right now. Faça, Amanda. Se joga. Vai dar tudo certo. Fácil não vai ser, né? Mas também quem foi que disse que ia ser fácil? Ninguém disse. Não, e a gente é forte. A gente é forte. A gente agüenta. A gente é forte, né? Tomara que a gente tenha te ajudado. Tomara que você tenha gostado. Eu amei. Foi bom pra você. Foi ótimo. Foi bom pra você também? Foi ótimo. É bom quando é bom pros dois. Ó, se inscreve no canal. Curte. Manda esse vídeo pra sua amiga que tá passando por isso. Manda suas perguntas pra gente responder nos próximos vídeos. Pra eu e meu convidado responder. Ativa a notificação. Mô, com essa mulher falando. Se você não fez tudo isso que ela mandou agora, eu já nem sei mais. Beijo. Até o próximo vídeo. Beijo.